Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 21 ao capítulo 19 versículo 1 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do Senhor e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti O empregado, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu Pai nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração seu irmão Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia Além do Jordão Caríssimo irmão, caríssima irmã É impressionante a força deste Evangelho Que faz parte do discurso de Jesus no capítulo 18 de São Mateus Respeito da vida em comunidade De vez em quando eu ouço que alguém falou assim Ah, eu me separei da minha esposa, do meu esposo Por incompatibilidade de gênios Existem dois gênios iguais As pessoas são diferentes E o bom é amar a diferença O bom é valorizar o que é diferente E não aquilo que é igualzinho Senão você fica a vida inteira olhando no espelho Cultivando apenas vaidade Por isso a convivência entre as pessoas Comporta também a experiência do perdão Caiu, levante-se, vá para frente Peça perdão, recomece Esta é a dinâmica da vida cristã Sem tal dinâmica nós não vamos crescer Não seremos felizes Não existe um amor sem perdão, sem misericórdia O amor só chega às suas raias mais profundas Quando ele se torna misericórdia Quando ele se transforma em perdão Esta graça nós queremos pedir Sinceramente a nosso Senhor no dia de hoje É palavra de vida eterna